Olá! Está precisando de ajuda para solicitar algum protocolo? Fique tranquilo! A partir de agora, vamos tirar todas as suas dúvidas com esse passo a passo. Em primeiro lugar, você deve acessar o sistema Estudos. Na parte superior esquerda, existe um clipe, a aba Serviço. Clicando, você vai encontrar a aba de Protocolo. Ao entrar em Protocolo, encontrará dois espaços, Modelo de Requerimento e Cadastrar Protocolo. Você deve escolher o Modelo de Requerimento. Fique ali do lado superior direito na cor azul. Após escolher o requerimento, deverá preencher o formulário, retornar à página e escolher Cadastrar Protocolo. Escolha o tipo de protocolo. As opções são Requerimento Geral, Aproveitamento de Disciplina, Reposição, Tratamento Especial e Pedidos Diversos. Agora você deve escolher o destino, especificando a coordenação do seu curso. Clique em Upload e Salvar. Prontinho! O seu protocolo foi solicitado com sucesso. Tchau, tchau, tchau.